gente eu não tô querendo arrumar treta com ninguém não mas é que é engraçado porque eu não pensei disso na hora que eu tava gravando aquele vídeo onde eu falo sobre o windows 11 se ele é real ou não porque eu não vim aqui perguntar para assistente do windows se ela tinha alguma informação sobre isso não vou fazer isso aqui agora estou subindo esse vídeo pequenininho só pra vocês verem aqui e o windows 11 é real desculpe não tenho como te ajudar com isso o windows 11 existe ou windows 11 existe haverá windows 11 o windows 11 vem aparecendo na mídia como um suposto novo windows mas até agora nada de concreto a microsoft falou sobre isso vídeos mostrando este sistema estão espalhados por aí sem nenhum esclarecimento cinco anos atrás um executivo da microsoft afirmou categoricamente que não haveria o windows 11 então pronto eu não preciso dizer mais nada e aí